As pessoas estão cada vez mais audaciosos, como se não bastassem invadir casas e comércios. Agora, eles ainda fazem as necessidades nos locais. Isso aconteceu num comércio na região central, aqui de nossa capital, bem na Praça Rui Barbosa. O dono de uma banquinha ficou chocado quando chegou no estabelecimento e se deparou com a cena. Infelizmente, não é um caso isolado. Quem trabalha na região do centro da cidade, convive no centro da capital do Paraná. Quem trabalha, quem mora, quem estuda, quem passa por ali, convive com medo e com a insegurança. O repórter Tiago Silva esteve lá e conversou com alguns comerciantes que pedem por socorro. Acompanhe. Nós estamos na Praça Rui Barbosa, cartão postal de Curitiba, local onde milhares de pessoas passam por aqui todos os dias. Agora, tem um problema, tirando o sono dos comerciantes desta região. Os assaltos aqui se tornaram constantes. Todo dia tem assalto. Os comerciantes, inclusive, filmaram, registraram o momento em que bandos de 13, 14 pessoas invadiram. Essas banquinhas aqui atrás de mim causaram o maior prejuízo. Quem trabalha aqui não se sente seguro. Quem passa aqui pela Praça Rui Barbosa não se sente seguro. A ousadia é tanta que os criminosos chegaram, inclusive, a fazer necessidades quando invadiram uma dessas bancas. Os comerciantes aqui, da região da Praça Rui Barbosa, não aguentam mais essa situação. Não foi apenas o fato de terem roubado a sua banca e tal. É insegurança saber que eu tenho uma câmera em frente na minha banca, que é pra guarda municipal. E teoricamente, eu tô 50 metros da polícia aqui. Então, você sai daqui pensando, não, alguma coisa, o pessoal vai tacando alguma coisa assim. E você chegar e ver que arrumaram a sua banca. E o pessoal comentar que é mais de uma hora e pouco, ele chamando a polícia e ninguém veio. Então, é frustrante isso aí. Então, assim, a gente paga imposto, a gente paga tudo que é necessário. E você fica, o que eu falo pras pessoas, o cidadão de bem hoje, ele tá enjalado. Tem que ficar preso. E o bandido tá solto. A coisa tá tão complicada aqui na Praça Rui Barbosa, que alguns comerciantes hoje trabalham assim, ó. Parece uma prisão isso aqui. É prisão, isso mesmo. O senhor tá trabalhando na prisão. Brisão mesmo. Brisão mesmo. É muito assalto aqui? Muito assalto. Muito assalto. Acho que semana passada, três bancas aqui já soltou. Três bancas. Quebrou o vidro, tudo. Essa banca aqui, duas bancas lá em cima. É difícil trabalhar assim, né? Tá difícil, tá difícil. Quanto é que foi o seu prejuízo já? Já quatro assaltos, 2016, 2015, quase 20 mil. 20 mil reais. 20 mil reais. A situação do país tá difícil. Tá difícil, tá difícil. E ainda com os assaltos? Deixa eu trabalhar. Não tá fácil pra ninguém? Não tá fácil pra ninguém. O que é que eu vou te falar? Segundo a PM, as ações estão sendo intensificadas pelas equipes da Ronda Extensiva, com apoio de motocicletas, a ROCAM, e também pelas rondas ostensivas Tático Móvel, a Rotam, aí na região central. O objetivo é indicar suspeitos de práticas criminosas e coibir brigas e o tráfico de drogas na região, dentre outros crimes. Já a Guarda Municipal informou que faz rondas frequentes no centro e mantém o módulo fixo na Praça Osório. No dia 15 de maio foi lançada a Operação Saturno, que consiste na divisão do policiamento em anéis perimetrais. O trabalho começou pela área central, apontado no mapa do crime, como a mais violenta da cidade e vai se expandir para outros bairros. Eu ainda volto a bater naquela tecla, se existissem módulos policiais nas praças centrais aqui de nossa capital, essa confusão, essa anarquia, essa desordem aí, ó, não seria registrada aqui em nossa capital. E os comerciantes poderiam trabalhar com muito mais tranquilidade, atendendo os seus clientes de braços abertos, sem que o comerciante tenha que ficar ele preso no seu estabelecimento comercial. É ridículo esse tipo de coisa e acontece na Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba.